Ricardo, uma prova de altos e baixos, não está provavelmente a correr como queria, certo? É verdade. Tivemos ontem um dia um bocado atribulado, hoje começamos bem, ganhamos o primeiro troço, mas depois no segundo troço ganhamos bastante sujo em vários sítios, inclusive andamos fora de estrada umas 4 vezes, umas atrás às outras, uma curva após a outra, e fez-nos perder um pouco ali a concentração e a confiança nas curvas seguintes, mas pronto, não perdemos assim tanto, e agora neste último troço, conseguimos fazer terceiro, conseguimos reparar um pouco o Arminio, que agora neste momento, agora a nossa guerra, o nosso foco é esse, apanhar o Arminio, porque é que está na luta connosco para o campeonato, até agora, mas o senhor Zé Pedro e o Bruno estão aí a vir para cima da gente, estão-se a aproximar, é normal, acho que falto, mas pronto, estamos bem, a gente tem que ir continuar o nosso trabalho e ver se a gente consegue chegar o pódio, a parte da tarde. Uma questão de confiança ou também de afinação, alguma coisa que tenha que melhorar? Não, é uma questão de afinar os pontos ali nas notas, que vamos fazer agora na hora de almoço, que é para a parte da tarde andar um pouquinho mais lento naqueles sítios, foram sítios que eu atiguei mais forte, e como ataquei andei fora de estrada e depois, em vez de ganhar, perdi, mas pronto, é assim. Muito bem, muito obrigado.